Júlio Marco foi nosso repórter hoje, tá em Caxias, é nosso correspondente lá. Vem cá, Júlio Marco, pra mim deixar você, pra não tomar teu tempo, ele escreveu o livro, ó, que baita de um livro, hein? Olha aqui, dá um microfone pra ele, ele escreveu esse livro, a nova televisão é regional, e ele interroga, né? Qual a ideia desse teu livro? Boa tarde, prazer tê-lo aqui. Ele saiu daqui, saiu conhecido como meu cunhado, namorado com aquela minha irmã do meio, né? Aquela gordinha, né? Pois é, até que eu explique pras pessoas o que é isso, o pessoal... O cara não entende, né? Não entende, não quer entender. Silas, esse livro, quero agradecer desde já a minha orientadora, professora Samanta Viana Castelo Branco, ela foi minha orientadora no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí, e esse livro, ele fala sobre o processo de regionalização midiática no Brasil, mas especificamente sobre a Rede Meio Norte, 21 programas são analisados da Rede Meio Norte, Falamos um pouco da trajetória da emissora, até chegar a esse momento que foi o marco, foi 2011, onde o processo iniciou para que a regionalização começasse a dar início, e a gente fala um pouco sobre a regionalização da mídia, e também um pouco da regionalização na mídia, como o conteúdo, como essas regiões onde a emissora está cobrindo, aparece também no vídeo. E tive a oportunidade, foram dois anos de pesquisa. Ah, que maravilha. Então, temos aí um... Está aqui um conteúdo que não é só para jornalistas, é para curiosos de comunicação também, né? Falo sobre as outras emissoras de televisão aqui do Piauí. Também, né? Aqui da região. Então, a regionalização da mídia é importante, porque nós vivíamos aqui dependendo de redes nacionais. Exatamente. Era aquele dormido, tinha a clube e o cara dizia, boa noite! Aí ia para a propaganda e quando voltava a mina, boa noite, acabou o jornal. Não era? Era desse jeito, né? Até a bandeirante do mesmo jeito. Não, a Meio Norte veio escancarar as portas. E aí as outras, deve conter aqui, passaram a pedir mais espaços nas suas redes, porque a Meio Norte tinha um dia inteiro de programação. O cara lapada de audiência que a gente dá também. Aqui deve contar o Ronda, porque está na história, né? Então, olha o livro, o livro já está nas livrarias? Ele está exposto em livrarias? Ele foi publicado pela editora Literando. No momento, eu fiz uma pequena tiragem a princípio para fazer o lançamento, mas à medida que for saindo, a gente vai fazendo mais, né? Importante para você, estudante de jornalismo. Quem quer adquirir online, ele é possível de adquirir pela loja da Amazon. Então, você entra lá, lê pelo Kindle também. Mas, se quiser o livro físico, tem que entrar em contato comigo mesmo. Lê por onde? Pelo 999, pelo Kindle da Amazon. Pelo Kindle da Amazon. Quem entende disso é o Padraú. Então, você pode comprar o e-book, o e-book lá na loja da Amazon. Parabéns, viu, Julimar? Uma obra realmente fruto de uma pesquisa, uma obra que merece os nossos elogios, e nós temos orgulho de tê-lo aqui do Grupo Meio Norte, correspondente agora lá em Caxias, e de ter tido você diretamente do trabalho. E não vencedor, né? Vem lá de Caxias. Estou aqui na presença do meu pai Manuel. O pai dele está ali, né? Minha madrasta. Vai ficar muito tempo, seu pai, né? Ele pode até ir para o bloco. Minha madrasta, Valquíria, está aqui. Eu, Yuri, também. Meu sobrinho está aqui também. Dá um abraço a todos. Parabéns, viu? Muito obrigado, Silvio. E muito obrigado pelo livro. Parabéns à Rede Meio Norte por empreender esse projeto. Quero parabenizar ao Paulo Guimarães e a todos que fazem, ao Rias Moura, a você e a todos os apresentadores, a todos os funcionários da emissora que fazem esse projeto acontecer. Eu costumo dizer, porque eu sou do tempo da TV Timon, né? O Paulo Guimarães me demitiu assim umas dez vezes e eu voltei dez vezes. Mas a Rede Meio Norte de Comunicação, quando veio para a Teresina, tem duas histórias na televisão. Uma antes da Rede Meio Norte e uma depois da Rede Meio Norte. Pode ter certeza. Até na grana. Jornalista quis andar de pé. Era pedindo cem reais, cinquenta. Aí, naquele tempo, a Rede Meio Norte me trouxe, eu ganho muito dinheiro. Hoje eu estou ganhando razoável. Trouxeram o Fidado Dorizete, o Carlos Moraes, ganhando um absurdo. Hoje eu vim, então, aí tudo ganhando dinheiro. As outras televisões, você vê. Rapaz, tem um pessoal ali da Globo, ganha tudo pouquinho. Agora, nos carros... Pois, parabéns. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Segura aqui, Zé.